Olá amigos, começa agora mais um programa Santo Antônio na TV, um programa da tvjardim.net para você, que está vivenciando esses momentos lindos da festa de Santo Antônio Padroeiro de Jardim. O sucesso da cidade de Santo Antônio já ultrapassou barreiras. Recebemos inúmeras notícias de muitos jardinenses espalhados por todo o Brasil, que estão acompanhando tudo pela tvjardim.net e matando, claro, as saudades da sua terra natal. Se você não esteve na noite de ontem, acompanhe conosco agora tudo o que aconteceu aqui na tvjardim.net. Alô, você que se liga na tvjardim.net, seja bem-vindo à quinta noite nas festividades do nosso querido Padroeiro Santo Antônio. E aqui, na cidade de Santo Antônio, uma grata surpresa, totalmente lotada. Se você ainda não veio, chegou à sua vez. Vem comigo acompanhar tudo o que está acontecendo aqui, na cidade de Santo Antônio de Jardim. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato bem A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer A festa de Santo Antônio de Jardim Recebe gente de todas as idades E nós encontramos aqui uma moça muito simpática É a Lorena, de 10 anos Lorena, o que você está achando da festa de Santo Antônio? Estou amando, está bastante lindo Sou de Brasil Santo, mas minha família é daqui E meu pai é jardinense, eu estou amando muito Está muito decorativo e está lindo, eu amei Já gastou algum tontonho hoje, Lorena? Demais, demais O que você comprou? Bolinhas de queijo Muitas coisas já, pastéis Já reencontrou alguém que você conhece? As suas amigas, seus amigos? Toda minha família está aqui Sou muito apagada a eles E gosto muito daqui Esta é a grande novidade na cidade de Santo Antônio de Jardim O tontonho, a moeda própria O seu sucesso já virou notícia em toda a região metropolitana do Cariri Agora eu estou aqui direto do Banco de Santo Antônio de Jardim Uma experiência fantástica aqui na cidade de Santo Antônio O Banco deu certo? O Banco deu certo E o Banco é um sucesso na festa de jardim Facilitou muito o trabalho das barracas O nosso trabalho e a nossa contabilidade no dia a dia da festa Como surgiu essa ideia, Cleiton? Bom, Demir Surgiu a partir de uma reunião que nós tivemos É, no centro social Santo Antônio Então eu sugeri ao grupo na reunião Que formatizasse uma moeda única Para que fosse todos os produtos um só valor Muitos foram os padres que passaram pela paróquia de Santo Antônio de Jardim E que contribuíram para a evangelização da nossa sociedade A felicidade do padre Adalto Em participar dos 200 anos da nossa paróquia Ficou bem clara nas suas palavras Me sinto honrado em ter participado Deste mutirão da boa vontade Aqui pregando, aqui ensinando a liturgia Participando dos grupos de jovens Que muito ensinaram a trabalhar na pastoral Agora o padre Aldísio vem como um padre novo Se esforçando muito para resgatar o registro desses 200 anos Mostrando com muita boa vontade Muita capacidade que ele sempre demonstrou ter E ele mostrando esse trabalho E o reconhecimento de tudo o que foi feito Nas terras jardinenses A grande dimensão da festa de Santo Antônio de Jardim Nesses 200 anos da nossa paróquia E da cidade cenográfica de Santo Antônio Já chamou a atenção da imprensa regional Por isso, a equipe de marketing da festa Juntamente com a coordenadora de pastorais Vânia Rocha foi muito recebida Na manhã desta sexta-feira Nos estúdios da TV Verdes Mares Cariri A equipe foi muito bem recebida Pela direção da emissora E se predispuseram a estar presentes Aqui na cidade de Santo Antônio Na próxima semana No dia 13, às 7 horas da manhã Teremos a Corrida de Santo Antônio Procure a equipe do EJC Ou a Secretaria da Paróquia Para fazer a sua inscrição Teremos premiações especiais Para todos esses momentos Estamos aqui com a doutora Lina Assistente social do CRAS 2 Está prestigiando a noite da saúde Na festa de Santo Antônio de Jardim Doutora, quais as suas impressões Sobre esse momento Sobre essa festa maravilhosa? Festa, primeira noite que eu estou vindo Está muito organizada É uma festa grande É uma festa que comemora realmente Os 200 anos da nossa paróquia E aí, além de ser uma festa religiosa Traz também interação das políticas públicas daqui A saúde, a assistência social, a educação E é interessante isso aí Porque chama a população Chama os funcionários Chama todo mundo Estou aqui do lado da minha gatinha Um ambiente maravilhoso Muita gente bonita E a festa está bombando Está top O Padre Aldirio inovou a festa de Santo Antônio de Jardim Fazendo, dando atrações O pessoal está à vontade E com certeza vai ser um sucesso essa festa E o povo de Jardim A paróquia de Santo Antônio Nos seus 200 anos no jubileu Está de parabéns Parabenizar a todos os jardinenses Que participam dessa festa Com novas atrações Com comidas típicas Inclusive a tapioquinha Inclusive a tapiocazinha aqui recheada Que todo mundo está adorando Além da grande multidão Que se fez presente Na quinta noite da festa de Santo Antônio Algo que chamou bastante atenção Foi o show do jardinense Dilcinde Oliveira Sem a sua participação E a participação da sua família A festa de Santo Antônio de Jardim Não teria nenhum sentido Por isso, continue participando Todas as noites E não esqueça de acessar o nosso canal Em www.tvjardim.net Ou ainda no Facebook oficial Da paróquia de Santo Antônio de Jardim Amanhã nos encontraremos Com mais um programa Santo Antônio na TV Somos o mesmo time E somos fortes Porque nos amamos Com mais um programa Transcrição e Legendas por Quintal Com mais um programa Obrigado.